Bom dia, bom dia, molecada, tudo beleza? Aqui é a Isa, namorada do Jazz. Hoje vamos gravar um vlog. Vou passar o final de semana lá na mansão dele. Esse é meu ninho, pra vocês verem, olha que bonito, 95. Comprei ele pra dar um rolê no final de semana. E aí, vamos lá? Bom, galera, vamos fechar a casa aqui, né? Lacrar a mansão e ir embora. Olha o que potência do ninho. Nossa, tô entendendo é nada, os povos estão tudo falando. É isso aí, é isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, antes de ir pra casa do boy, vou dar uma passeada aqui, aproveitar esse dia maravilhoso. Esperar no party, né? A pessoa chegou numa loja aberta, comprar umas coisinhas. Esperar o semáforo vermelho. Olha essa paisagem linda. Vamos, semáforo vermelho. Oxi, tem batendo aqui na minha trânsia. Vamos ver se acha uma loja da hora aberta. Aqui, ó. Essa aqui tem bastante carro parado. Vamos apagar a areia azul aqui, né? Bonitinho, que eu não quero perder o ninho. Entrar na loja. Olha, loja bonita essa. Bom, sai dessa loja, não achei nada legal aqui, não. Vamos pra outra. O cheiro. Olha, tem umas coisas da hora, hein? Bonito. Ah, bom dia, uau, bom dia. Tudo fechado. Mas também é a hora que eu quero vir nas lojas, né? Bom, já tá tudo fechado. Bora pra casa do boy, então. O presente dele vai ser hoje. Oh, desculpa aí, tio. Vaza, vaza. Vou meter o pé. Mete o pé, desculpa aí, pai. Gente, que barbeira. Ah, tá tirando o cartão agora. Desculpa aí. Ai, tia, sai da rua. Não tem ninguém aqui, né? Vambora. Ô, meu filho, desafogado. Não tem seta, não? Vai, Niu. Nossa, por que isso é um micro-ônibus? Opa, Deus me lembre-te. Tem que dar 31 do meu. Vai, meu filho. Tu não é carreta, não. Ah, amor. É o Kroiss que tá na voz, tá ligado, né? É que o demais pra gente não é o suficiente O limite existe somente na mente Desinteligente, inconsequente Eu vi isso daqui pra frente Um louco completamente Descansando confortavelmente Nesse lugar que todos querem te julgar Bom, chegamos na casa do lindo Magavilhoso Passou o final de semana aqui, né? Vamos buscar os predeiros do Piauí Mas contratou porque eles fazem serviço bom e barato Fala aí, predeiro Beleza? Tudo jóia? Não, não estira esse pedaio Vocês viram o chefe aí? Falou Vamos procurar o boy O que você acha? Acho que eu vou querer ir embora nessa casa aqui Pra fazer uma santa Oi? Que liça Vamos entrar Cheguei na casa do boy Já mandamos Vai então na piscina Vamos saber Ver se eu acho ele aqui Se liga na casinha Bem lindo Que simplesinho Revisou uma pára Nossa, tô aprendendo a falar igual ele Só sujeira Só sujeira pra me limpar É, beleza, hein Deixa ele ir comigo Olha a vista, gente Se liga na visão Pensa a mansão Ah, meu irmão Vem lá, tá vendo? Olha o latim Bom dia Bom dia Bom dia, boy Ó, logo cedo na malhação Que isso Ah, é o jeito, né? Cuidado do corpo Faz bem, né? Logo cedo, amor Que bom que você veio aqui Conhece mais minha casa, amor Fica à vontade, viu? Mas é o seguinte Eu queria lançar um desafio Pra você fazer melhor de 10 Aqui, ó Você sabe que você Você é forte também, né? Uhul Bom, amor Aproveita aí a malhação Então Fica fortinho, tá? Vou curtir mais sua casa Beijo Olha essa cama Gente Vamos embora Conhecer os colomos Daí Ele tá reformando a casa Vocês viram os Piauí, né? Então Vamos passear Pra mim não me perder Aqui é um banheiro Aqui é a academia Não, não é academia não Garagem Garagem Ó, que garagem top Ó, a uninha lá fora No estúdio Setup dele, ó Pá Controle Fone As caixinhas de som Bom, é isso aí, galera Essa é a casinha do boy Bom, se vocês gostaram do meu uninho Que eu passei Bom, vamos descer aqui Lá fora curtir esse dia ainda, né? Porque Aproveitar o sábado É isso aí, minha galerinha Se vocês gostaram Deixa o like Deixa aquele curtir Compartilhe nas redes sociais É isso aí Beijinho, Luiz Bom dia Tchau 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 Tchau